Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada. Aracibela e Fraga fazendo a entrega deste belo putro, o absoluto de Takaratuco, que está indo para o seu Hermes Sanches em São João do Manhã Sum, no estado de Minas Gerais. Aracibela e Fraga semeando a Marcha Picada para todo o Brasil. Agradeço pela confiança. É show papai! Meu cavalo é show, meu cavalo é show.